Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bom dia para Portugal, bom dia para os brasileiros. O que eu estou mostrando aqui é uma sala de parto em Portugal. Para quem tem curiosidade de como é ter filho em Portugal, ali é o fundo minha digníssima. Então, essa é uma sala de parto em Portugal. É onde nós estamos esperando para vir a nossa filha, Brigitte Marie. Aqui é onde ela vai botar a primeira roupinha, que nós trazemos a primeira roupinha. Fica esquentando aqui, para ela estar quentinha quando for posta na neném. Essa é a mesa onde ela vai ter os primeiros cuidados. O monitor de batimento. Aqui ela está tomando remédio para indução. Ali é uma coisa que só tem, ao fundo é uma coisa que só tem no Brasil em um hospital particular, que é uma poltrona para a gente sentar. Nós estamos em um hospital público em Pova de Varzim, ao fundo as bolas para se exercitar. Uma televisão, não tem TV a cabo, infelizmente. Então, essa é uma sala de parto em Portugal, para quem pensa em ter filhos aqui, quer conhecer como que é. Nós vamos ficar aqui até duas horas, depois da pós-nascimento da bebê. E daí depois nós vamos para o outro quarto. Daí eu faço um outro vídeo do outro quarto. Tchau, tchau.